Agora eu vou tocar e vocês vão dançar Agora eu vou tocar e vocês vão dançar Eu vou te ensinar, vocês vão aprender Eu vou te ensinar, vocês vão aprender Eu vou te ensinar, vocês vão aprender Eu vou te ensinar Vamos, meu filho! 2018 é assim! Pegada louca, louquinha! Põe a mão na cinturinha A mão na cinturinha Põe a mão na cinturinha A mão na cinturinha Alô, Serginho do bar! Vamos beber, vamos beber e curtir pegada louca! Cibão! Desse jeito vai matar o rei Mate não, menina! Vai mexendo a bundinha Vai mexendo a bundinha Vai mexendo a bundinha Vai mexendo a bundinha Vai matar o veinho desse jeito, minha filha! Vai mexendo a bundinha Vixe Maria Me dê papai! Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Chão, chão Vai descendo até o chão Chão, chão Olha só, olha só, ó Desça, minha filha, desça Vai! Ô, treco! Ô, briga bagaceira Alô, Reinaldo! Fica! Solta nos paredinhos aí, meu filho! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Alô, garçom! Me ciba logo essa mesa Que hoje é esse porquinho Saúde pra casa Quando eu derrepe Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Bebo pra dormir Acordo pra beber Garçom, amigo Cuida bem de mim Siga logo a minha mesa Porque hoje estou a fim Garçom, amigo Traz uma pra mim Eu só vou voltar pra casa Quando eu tiver bebim Traz uma pra mim Traz uma pra mim Garçom se da minha mesa Porque hoje estou a fim Bote uma pra mim Bote uma pra mim Eu só vou voltar pra casa Quando eu tiver bebim Ah, ah! Ô, bom, treino! Ô, Marcelinho, você canta? Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Bebo pra dormir Acordo pra beber Garçom, amigo Cuida bem de mim Siga logo a minha mesa Porque hoje estou a fim Garçom, amigo Bote uma pra mim Eu só vou voltar pra casa Quando eu tiver bebim Traz uma pra mim Traz uma pra mim Garçom se da minha mesa Porque hoje estou a fim Bote uma pra mim Bote uma pra mim Eu só vou voltar pra casa Quando eu tiver bebim Ah, ah! Hoje você pode beber Que a onda é um bebim É, meu filho Volta bebim Com você, cara Com o Marcelinho Você canta? Eu faço, meu amor Vai pra todos os apaixonados Pegada louca pra vocês Hoje eu acordei sentindo falta Som do chuveiro ligado Espeito de shampoo Que perto de uma quarto Logo de manhã Danças de batom no meu esvelho E no cantinho do quarto Pra vestido ali jogado Tudo cuidado Já faz mais um mês A última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me fecha não Bora lá, paixão Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor É show Só no que ser apaixonadinho E o resto você levou Pegada louca pra vocês Espeito de shampoo Que perto de uma quarto Logo de manhã Eu só se batom no meu esvelho E no cantinho do quarto Travestido ali jogado Tudo coerado Já faz mais um mês E o resto você levou Eu só se batom no meu esvelho E o resto você levou Corre eu sou O coração vazio E o resto você levou Um rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Corre eu sou Com o mar certo Com o mar certo Com o secado E essa é pra comer água, meu filho É paixão demais Pegada louca pra vocês Desagera-se Sou mais estreito Sobrevivo dos olhares E alguns abraços Com o meu E o que vai ser de mim Se é nenhum assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Tortura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mastura E agora de quem é a culpa E agora de quem é a culpa A culpa é tua Por ter esse sorriso A culpa é minha Pelo que eu inventei Pelo que eu inventei de você Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Coração e paixão Pegada louca pra vocês 2018 Pelo que eu inventei de você Pelo que eu inventei de você Pelo que eu inventei de você Tortura, tortura Tortura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mastura E agora de quem é a culpa A culpa é tua Por ter esse sorriso A culpa é minha Por me apaixonar por ele Sorriso Não diga que eu não tô falando com você Eu tô parando no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não diga que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Me apaixonei Pelo que eu inventei de você É seu ofereço pra todo nordestino Está aqui em São Paulo Quero conhecer o amor Mamãe, tô com saudade da senhora No fim do ano Tô querendo ir embora Papai, tô com saudade do senhor Meus filha, meus filha, meus filha, seus netinho Quero conhecer o amor Eu nasci no Sergipe Tô querendo ir embora Tô com saudade da senhora Tô com saudade do senhor Eu nasci no Sergipe Eu nasci no Sergipe Me criei no Maranhão Tô morando em São Paulo Aqui já foi muito bom Vou pra outra cidade Embora daqui A cidade que eu inventei de você A cidade que eu falo É Castelo do Piauí Mamãe, tô com saudade da senhora No fim do ano Tô querendo ir embora Papai, tô com saudade do senhor Meus filha, seus netinho Quero conhecer o amor Oh, saudade do meu Jair Beijo pro meu pai e pra minha mãe Abraço, Marcelinho, pegada louca Bora mais um do forró, pegada louca É apaixonado demais Alô de Serrinha Segura aí de onde vem Oh, oh, pegada louca Bom, Marcelinho, pegada Quando o amor chegou E me desnostou Tenho a razão O meu coração Pra contar Sou a sorrir Sou a sorrir Tanta emoção Tanta sedução Meu primeiro amor Você conquistou Você me expôs Com a vida Aqui Vivo feliz Vou soltar a voz Vou falar de nós Para o mundo ouvir o que sinto aqui Vou cantar, dançar, sorrir O meu amor chegou e me desmastou Tenho a razão no meu coração Para cantar, dançar, sorrir Tanta emoção, tanta sedução Meu primeiro amor você conquistou Sempre estou contigo aqui Vivo feliz Vou soltar a voz, vou falar de nós Para o mundo ouvir o que sinto aqui Vou cantar, dançar, sorrir É paixão Agora sim Obrigado mundo pra vocês Mais uma vez Essa é nossa Música 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 Venha me dizer que você está com sua vida Se o tempo que vivemos a atitude você me fez chorar Quero que você me deixe pra chegar a sofrer O tempo que vivemos nada você fez a ler E eu não quero nem saber Se você quer voltar Eu quero é tentar te esquecer Se é assim que tem que ser Se você quer viver E a distância ensinará a não querer Não venha me saber Não venha me dizer que você está com sua vida O tempo que vivemos a atitude você me fez chorar Quero que você me deixe em paz Chega a sofrer O tempo que vivemos nada você fez a ler Show Obrigada louca, menina Eu venha me dizer que você está com sua vida Se o tempo que vivemos a atitude você me fez chorar Quero que você me deixe pra chegar a sofrer O tempo que vivemos nada você fez além E eu não quero nem saber Se você quer voltar O que eu quero é tentar te esquecer Será assim que tem que ser Se você for viver E a licença ensinar a não querer Não vinha me dizer que você está no seu lugar Se o tempo que vivemos a atitude só me fez chorar Quero que você me deixe pra chegar a sofrer O tempo que vivemos nada você fez além Porra, pegada louca Porra, pegada louca Porra, pegada louca pra vocês 2018 Alô, esperrinha Essa vai pra vocês Nem que ser só sua amiga e não ser nada Eu prefiro ser nada Aonde é que eu vou guardar todo seu corpo e queimar e me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixá-lo Se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me dizer que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só E o meu peito gritando te amo Uma vez que você me disser Eu vou responder só E o meu peito gritando te amo, te amo É paixão demais Pegada louca pra vocês Nem que ser só sua amiga e não ser nada Eu prefiro ser nada Aonde é que eu vou guardar todo seu corpo e queimar e me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-lo Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me dizer que se apaixonou por alguém É esse dia E justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só E o meu peito gritando te amo E o meu peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só E o meu peito gritando te amo Oh, oh, pecado Carumim Oh, oh, pecado Oh, Marcelinho Ciclado Ciclado Nessa eu ofereço meu sobrinho fininho, minha sobrinha, Patrícia A do Piauí, alô Irene, alô Desterrinha Toda a galera de Castanho Piauí curtindo Marcelinho Vem cada música, com o Marcelinho no secado Ela lindou terminando, tudo entre eu e ela Disse pra mim entender, cara de uma boa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E disse que encontrou outra pessoa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer, beijos e abraços E pra maçucar, ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na páginas de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda está aqui comigo, tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela lindou terminando, tudo entre eu e ela E disse pra mim entender, cara de uma boa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E disse que encontrou outra pessoa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer, beijos e abraços E pra maçucar, ainda brigou comigo E disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na páginas de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Eu tanto amei Se ainda está aqui comigo, tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Eita menino Olha nós chegando Corrão Pegada Louco 2018 pra vocês Ofereço para as dançarinas de todo o Brasil Especialmente pra minha dançarina Joyce Quando eu te conheci Você era uma criança Muito cheia de amor Muito cheia de esperança O tempo foi passando Eu vendo você crescer Com esse rebolado Só você sabe fazer Quando eu te conheci Você era uma criança Muito cheia de amor Muito cheia de esperança O tempo foi passando Eu vendo você crescer Com esse rebolado Só você sabe fazer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Com esse ritmo quente Chegou, foi pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Corrão Pegada Louco Vai até o amanhecer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Com esse ritmo quente Que chegou, foi pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Corrão Pegada Louco Vai até o amanhecer Eita menino Quer dançar Corrão Vem pra cá Vem Alô GG GG Produções Quando eu te conheci Você era uma criança Muito cheia de amor Muito cheia de esperança O tempo foi passando Eu vendo você crescer Com esse rebolado Só você sabe fazer Quando eu te conheci Você era uma criança Muito cheia de amor Muito cheia de esperança O tempo foi passando Eu vendo você crescer Com esse rebolado Só você sabe fazer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Com esse ritmo quente Chegou, foi pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Corrão Pegada Louco Vai até o amanhecer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Com esse rebolado Só você sabe fazer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Corrão Pegada Louco Vai até o amanhecer Aí você vê Tamanho das meninas Rebolando Essa bailarina Eu conheci ela menininha E hoje vai nos palcos da vida Vambora Essa aqui é teu amigo Val O homem dos paredão Mais famoso de Sorocaba É meu rei Vamos dançar E pra toda a galera Que curte os paredão Que curte pegada louca Homem e forró Vamos lá Vamos lá Escute o som Sinta o pancadão O paredão do Val É a mais nova sensação Escute o som Sinta o pancadão Quando tá tudo ligado Chega a estremecer o chão Escute o som Sinta o pancadão O paredão do Val É a mais nova sensação Escute o som Sinta o pancadão Quando tá tudo ligado Chega a estremecer o chão O grave tá batendo Corbeta estralando O índio tá no talo Eita que negócio bom O grave tá batendo Corbeta estralando O índio tá no talo Eita que negócio bom Tá suave, tá gostoso Eita que negócio bom A novinha tá dançando Na batida nesse som Suave, tá gostoso Eita que negócio bom A novinha sobe e desce Na batida desse som A suave, tá gostoso Eita que negócio bom A novinha sobe e desce Na batida desse som Aonde ele chega E nega os paredão A novinha sobe e desce A novinha sobe e desce O índio tá no talo, o índio tá que negócio bom O grave tá batendo, o cordeiro tá estalando O índio tá no talo, olha só Tá suave, tá gostoso, o índio tá que negócio bom A novinha tá dançando na batida desse som Tá suave, tá gostoso, o índio tá que negócio bom A novinha tá dançando na batida desse som Uma coisa eu vou dizer Até meu amigo de Jango e Raí Sentado na mesa dez, contando nota de cem Curtindo o som dos paredão também A novinha tá dançando, o índio tá que negócio bom Eu já luto contra esse amor Só que de tudo para esquecer Eu vim e chorei, sofri Eu deve ser feliz Procurando outro amor Mas de nada adiantou É mais forte que meu ser É imenso, só me faz sofrer Está no fundo do meu coração Sei que você vai voltar Por isso vou te esperar Curte o tempo que tu tá Eu já luto contra esse amor Só fiz de tudo para esquecer Só fiz de tudo para esquecer Eu nem deixei, chorei, sofri Eu tentei ser feliz Procurando outro amor Mas de nada adiantou É mais forte que meu ser É imenso, só me faz sofrer Está no fundo do meu coração Sei que você vai voltar Por isso vou te esperar Curte o tempo que custar Por isso vou te esperar Curte o tempo que custar Está no fundo do meu coração Sei que você vai voltar Por isso vou te esperar Curte o tempo que custar Por isso vou te esperar Curte o tempo que custar Curte o tempo que custar Tudo que eu aprendi, eu me ensino pra você Aprendi o beabá, também o abc Tudo que eu aprendi, eu me ensino pra você Aprendi o beabá, também o abc Você tira onda fazendo pouco de mim Pra tomar no botiquim, eu fugi da escola, fugi da escola Gostei da professora e ela não me dava bola Fugi da escola, fugi da escola, ela era gostosona A cinturinha de viola, eu fugi da escola, fugi da escola Gostei da professora e ela não me dava bola Fugi da escola, fugi da escola, ela era bonitona E o corpinho de viola Eu convido qual é o aluno que não se apaixona pela professora Tudo que eu aprendi, eu me ensino pra você Aprendi o beabá, também o abc Tudo que eu aprendi, eu me ensino pra você Aprendi o beabá, também o abc Você tira onda fazendo pouco de mim Vão tomar no botiquim Eu fugi da escola, fugi da escola Gostei da professora e ela não me dava bola Fugi da escola, fugi da escola, ela era gostosona E um corpinho de viola, eu fugi da escola, fugi da escola Gostei da professora e ela não me dava bola Fugi da escola, fugi da escola, ela era muito dona Olha o corpão dela e a lenda pesada